Gente, bom dia! Hoje eu vou gravar um floor sobre o show da Beyoncé. Gente, eu cheguei do trabalho, deitei aqui no sofá, não sei pra quê, e acabei dormindo. E agora eu tô atrasada pra deixar o menino na escola. Olha aí, são 8h15 e ele entra 8h45 e eu tô aqui deitada, não fiz nada ainda. E ainda tem 15 minutos de bicicleta. Aí depois disso tudo eu vou tentar dormir mais uma horinha de novo quando eu voltar. E eu vou mostrar pra vocês... Ai menino, o que é isso? É uma espinha? Por que a pessoa depois de ver ela tem espinha? A cada um diz. Vou lá gente, correr. Vou mostrando tudo pra vocês. Fica aí por aí. Mamãe, caiga, mamãe, caiga. O que é, menino? Mó, tô ouvindo a zoada que a bicicleta faz. Rapaz, pobre é a miséria, viu? Tá ouvindo, gente, a zoada da bicicleta? Vocês estão ouvindo? Olha lá, você vai ver o filho lá na frente. O menino vai pra escola já tem não sei quanto tempo e sempre me pergunta pra que canto é, pra que lado é. Sempre, sempre, sempre. Não tem memória nessa criança. Como vocês podem ver, meu cabelo tá uma bucha, né? E eu vou no salão. Não sei o que eu vou fazer nesse cabelo. Só pra dar uma ajeitadinha pra gente, pra Beyoncé, mais bonitinha, né? Olha aqui, eu deixei de cabelo branco pra se espintar de novo. A cara tá feia, mas vocês vão ver a transformation. Tá, querida, quando eu for e eu vou ter que levar a Liv, porque eu não consegui uma pessoa pra olhar ela, ó. Né, Liv? E eu acho que eu vou fazer duas trancinhas, não sei. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer esses cabeluchos. E eu vou chegar atrasada, porque falta só cinco minutos pra eu chegar até o salão. E eu não sei quanto vai custar, mas eu vou mostrar pra vocês. E quem vai fazer é o holandês, eu tô com medo disso. E eu acho que vai ficar uma merda. Mas, enfim, já marquei e vou ter que ir, né? E, tem que coisa que eu ia dizer? Agora são 11h30, 11h20. Marquei 11h30. A menina que vai ficar com as crianças chega lá pras duas, duas e meia. Aí eu vou buscar o look na escola e vou pra o show. E eu vou mostrar tudo pra você. E esse cadê, meu Deus do céu, não é só uma oração, uma reza forte. Porque o bichinho tá acabado, né, gente? Tá vendo? Mas, enfim. A gente nasceu bonita, a gente nasceu marromena. A gente se ajeita, né? Tudo se ajeita na vida. Bora lá. Então, o salão é aqui. Não é nada... chique. É um salão normal. E quem vai fazer é a Lili, meu cabelo. A Liv tá brincando aqui. Não é, Livinha? E eu acho que eu não vou filmar porque eu acho que ela não vai gostar. Mas, enfim. Esperando aqui. O que aconteceu? Eu acho que eu vou fazer trança mesmo. O mais simples possível, que é a trança. Mas eu vou... Essa que você quer tá fazendo tanto barulho. Mas eu tô ali indo na loja pra comprar purpurina pro cabelo que eu vou botar aqui no meio. Eu acho que vai ficar bonito, sei. Pessoa com 31 anos na cara querendo botar purpurina na cabeça. Então falta o que fazer mesmo, hein? Sei não, viu? Quem mora na Holanda deve conhecer a Action. Que é uma lojinha bem baratinha. Olha o que eu vi. Glitter pro cabelo. Pros cabelo. Pro cabelo. Eu acho que eu vou colocar, gente. O que vocês acham? Vou. Tem mais outra cor, não? Acho que só tem essa mesmo. Tem assim também. Verde. Ou esse. Qual que eu faço? Qual que eu compro? Verde. Não sei. Não sei. Eu acho que eu vou colocar isso. Mas e? Como é que faz? Põe cola? Como é que é isso? Tem em português? Não tem em português. Deixa eu olhar aqui. Nedeira. Põe cola. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então, eu vou colocar o seu brilho. Não sei. Não sei. É só jogar mesmo em cima Então tá, né? Vou usar Olha, tem essa cor também Tem outra cor, pera Será que é mais cor aqui? Tá um em 89 Tem o verde, tem esse rosinha Não sei O verde, o rosa ou o purpurina O purpurina, hein? Ai, caralho Mamãe, oi? Boa! Check that out Máscara Não é engraçado É que eu marquei 3 horas Pra me ir pra Amsterdã E eu tô como? Máscara na cara Não tomei banho, não me maquiei Não fiz nada, como vocês podem ver E aí, como é que faz? Correr, né? Vou correr É que eu cheguei É que eu cheguei You can feel my burning Érica, mulher Cheguei Tô te caçando Gente, sabe o que que é? Todo mundo olhando pro meu look Ô, putaria O povo olha mesmo, viu? E eu pensei que a Londres não olhava Cheguei Pensa no negócio lotado Porra, diabo Eu pensei que eu tava arrasando Ali, ó A bicha Arrasou Caetano Aqui Aqui Eu tô aqui A Beyoncé vai vir aqui, viado A gente tá pertinho 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 Ai, bicha Bora chorar Tomou aqui Todo mundo esperando A gente tá bem na grade O palco ali Olha, Érica Ai, vai ser babado Tô bem no palco, viado Tô bem no palco, viado E aí, Érica Se fosse no Brasil Gente, se fosse no Brasil Era assim, ó Tá cega, porra Tá vendo não, porra, meu pé Só tava todo mundo Redrando o pé do vidro Era a gente correndo arrastado pra lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música Música Are you ready? I can't do my fingers Música Goste E aí O que é isso? 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 O que é isso?